da região, uma cidade registrou a maior valorização do metro quadrado do país. Será que eu sei quem é? Talvez não, mas a Grazi sabe, ND Mais. Olá Grazi, tudo bem? Oi Caleb, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o BG. Olha, teve destaque na valorização do metro quadrado aqui na nossa região, no litoral norte de Santa Catarina. E se você estava pensando que era Balneário Camboriú, não é, é Itapema. A cidade teve um maior aumento na porcentagem de valorização no Brasil. Itapema cresceu no acumulado até abril 7,29%, maior que Balneário Camboriú, que é a atual líder do ranking atualmente, que teve o crescimento de 5,99%. O acumulado da variação é até abril deste ano, de acordo com o índice FIPSAP. Olha, a gente conversou com um empresário do setor imobiliário, né, o Bruno Febriand, ele explicou por que que Itapema tem saltado aos olhos dos investidores, deixando Balneário um pouco pra trás no crescimento ali, na valorização do metro quadrado. Itapema ainda não subiu no ranking, mas pode alcançar Balneário Camboriú. Uma ótima notícia aqui pra nossa região, porque tá tudo em casa, né, Caleb? No nosso portal, ndmais.com.br, a gente traz mais detalhes desses números. Pra acessar, é só abrir a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Ô Grazi, mas algo que me preocupa muito em relação ao metro quadrado, a valorização, é que cada dia mais nós estamos observando mais construções, grandes prédios, supervalorização imobiliária, mas na contrapartida, o salário dos trabalhadores, ele não tem um acréscimo proporcional a esse boom da construção civil. E eu tenho anunciado diariamente na rádio, ao lado do meu colega e amigo Adilson de Souza, quantas vagas nesse setor da construção civil, só que os salários são muito baixos. Não proporcionam, viu Grazi? Com que as pessoas venham morar aqui no litoral norte e com o que ganham, consigam se manter na região, pagar aluguel, dar conta do transporte, né, comprar alimento pra família, eles vêm, permanecem por pouco tempo e vêm embora. E já há um déficit muito grande na construção civil em relação a esse tipo de serviço. E isso pode preocupar lá no futuro. Então, na contrapartida, nós temos aqui um dos municípios com maior valorização imobiliária do Brasil e cidades que ao entorno sofrem esse reflexo positivo, né, ou elas absorvem esse reflexo positivo e, consequentemente, amanhã ou depois a gente pode não ter mais gente pra trabalhar. Olha, é um assunto interessante pra uma pauta, porque eu sei que você vai cavocar bastante também, hein? Já estamos analisando, Caleb, tanto essa questão, essa defasagem ali do salário do trabalhador pra ele morar aqui na região, quanto a questão do transporte, né? Porque não é só o aluguel, não é só a moradia, também tem que transitar entre as cidades e é uma situação, uma pauta que demanda atenção aqui na nossa região. A gente tá acompanhando no nosso portal ND+. Muito obrigado, Grazi. Bom trabalho aí pra toda a equipe, não só do ND+, mas também aqui da NDTV Record TV, as repórteres, toda a nossa equipe de trás das câmeras. Obrigado. Obrigado.